e agora vamos mostrar o uso da planilha para poder fazer o resumo dos perfis né dos estilos de aprendizagem então aqui nós temos o menu inicial da planilha onde nesse botão nós temos acesso à entrada dos dados isso quer dizer o que quando você tiver com a planilha já é respondida né os questionários já respondidos e você fizer o download lá do google forms você pode trazer pra cá a entrada de dados então você só vai precisar pegar os elementos que estão respondidos lá colar aqui tá tem algumas planilhas que já fiz uma alteração algumas planilhas no próprio formulário já fiz uma alteração ao invés de entrar cadastro de nascimento entrar com a idade se fumar uma informação relevante você pode retirar não tem problema nenhum aqui estão todas as questões respondidas e ela já tá toda automática automatizada então aquela já traz todos os elementos necessários para você poder fazer as comparações que você precisa voltando ao menu você pode fazer uma verificação de forma individual para cada aluno então aqui você pode selecionar nesse botão qual é o aluno que você quer saber aqui eu coloquei valores nomes fictícios aí só pra gente poder ter ideia que eu vou até fazer uma alteração com relação com relação a idade porque ali está no formato data então já vou trazer isso daqui também já no formato data então conforme você selecionar aqui ele já vai trazer todas as informações estão observando o seguinte nessa planilha você consegue verificar o nome do aluno nesse caso aqui a idade qual é a composição dele que quer dizer essa composição é uma abreviatura de cada um dos estilos que estão aqui nas dimensões então é um visual sensorial ativo global pegar um outro caso é um visual sequencial reflexivo tem reflexivo sequencial então tudo baseado nessas dimensões as dimensões relacionadas ao que já foi estudado e apresentado então processamento da informação percepção da informação a entrada e retenção da informação compreensão organização da informação essa outra essa outra escala aqui mostra a régua como é o comportamento de cada um dos alunos em relação ao estilo né se é equilibrado ser moderado ser forte então um caso aqui aluno 4 na dimensão do processamento e na dimensão da percepção ele é moderado nível 7 na dimensão da entrada e retenção da informação ele nível 1 lado visual e na dimensão compreensão organização da informação ele nível 3 andando um pouco mais aqui na planilha aqui também apresenta a composição porque que eu fiz os dois casos que quando isso daqui foi impresso você consegue separar cada uma das páginas né na apresentação que vai ser entregue para o aluno onde aqui embaixo vai o e mail dele então isso já está montado também do lado de cá nós temos uma tabela explicando sobre essas dimensões é cada uma delas com relação a cada um dos estilos que estão colocados e você consegue fazer a impressão no formato pdf mandar enviar para os seus alunos terem ideia e saberem quais são os estilos de cada um deles voltando lá para o menu nós podemos também fazer uma apresentação aí um gráfico ou os gráficos em forma de velocímetro e forma de radar então os gráficos de velocímetro e de radar são muito utilizados hoje para dashboards então fazendo a seleção aqui do gráfico de velocímetro e radar nós vamos encontrar essas condições onde você faz a seleção também aqui do aluno você tem o perfil para cada um cada uma das dimensões só selecionar aqui você já tem o perfil nos velocímetros em cada uma das dimensões no gráfico da aranha o spider você consegue aqui saber as condições que cada um tem com relação aos estilos então por exemplo pegar aqui um aluno aluno 12 e sequencial dele está na escala 5 sensorial escala 5 visual escala 3 e ativo escala 5 então aqui você também tem uma ideia de como está distribuído se isso aqui está bem equilibrado se não está bem equilibrado então essa aqui é uma apresentação do formato velocímetro e spider que também é chamado de radar só a título de de apresentação mesmo o aluno ele tem acesso a isso daqui à medida que você compartilha esses resultados com ele quando ele responder os seus questionários então só que basicamente é para o aluno conhecer e você tem ali uma ideia geral de cada um deles voltando ao nosso menu você quer saber o perfil geral da turma então você aqui tem uma seleção com o perfil geral para cada uma das dimensões se é uma turma mais visual que esse caso aqui aqui uma turma mais sensorial uma turma bem ativa uma turma sequencial é nesses gráficos quando eu coloquei quando eu montei e já venho modificando bastante isso aí ao longo do tempo isso aqui já deve ser a planilha na versão 10 se não me engano eu vou colocando outras formas de representar e trazer resultados para poder fazer análise a ideia é depois construir aí um aplicativo e deixar isso aí disponível para todo mundo ter acesso de uma maneira mais fácil criar um banco de dados alguma coisa do tipo hoje eu consigo disponibilizar dessa maneira essa planilha vai ser colocada como bônus no curso para quem tiver acesso para quem adquirir o curso vai ser uma planilha que vai ser colocada como bônus que todo mundo vai ter acesso essa planilha aqui nessa versão eu coloquei para 500 alunos tá claro você pode pegar cada turma você ter uma planilha só você ir duplicando e salvando como né nesse caso para essa condição é uma condição onde você consegue colocar 500 alunos para essa planilha esses valores aqui são valores reais os nomes são fictícios mas os valores são reais essa turma foi uma turma assim que tinha muitos alunos visuais né ali noventa e seis por cento deles eram visuais noventa e dois por cento eram sensoriais então isso aqui esses valores são verdadeiros uma turma com oitenta e três por cento de ativos setenta e um por cento de sequenciais isso aqui foi uma das melhores turmas que eu lecionei resistência dos materiais no curso de engenharia onde eu pude trabalhar com bastante bastante metodologias bastante estratégias e todas elas foram muito bem aceitas com relação a esse grupo de alunos então voltando ao nosso menu aqui vem a composição do perfil quando você vai fazer uma combinação ali entre os perfis entre cada um dos estilos então aqui deixa eu só fazer uma alteração nessa parte do eixo essas alterações vocês conseguem fazer normalmente não tem nada travado para poder chegar nessa condição vou colocar aqui um 20 só para poder ter uma ideia então boa parte dessa turma é visual sequencial ativa e sensorial então 14 alunos desse grupo estão enquadrados nessa composição muitas coisas aqui são coisas que aceito sugestões para poder fazer modificações até melhorias com relação a isso por isso que eu falei que essa planilha aqui já tá na versão 10 e cada vez mais nós estamos fazendo melhorias nessa nessa planilha voltando ao menu aqui aí nós podemos olhar as as diferentes dimensões por exemplo a dimensão de recepção entrada na informação então aqui eu tenho um grupo para esse grupo é visual 5 tá dando uma média de 5.43 no visual e 3 no verbal 5.43 ele já tá no moderado a escala 1.3 é leve 5.7 moderado 9.11 forte apesar que eu tenho alunos aqui 4 alunos estão nessa desse lado da escala do visual do lado forte e do verbal ele tá dando uma média de 3 só tem um aluno verbal nesse grupo voltando na percepção nós temos ali é 3.91 de média tá já na tendência do moderado já saiu do lado do da região leve intuitivo nível 1 só teve aí 1 na condição nível 1 é aqui você você como já falei você pode fazer as alterações nas escalas cores da maneira que você achar melhor e no processamento da informação esse grupo é um grupo que ele tem ali 5.6 para ativo 3 para reflexivo 5.6 ele já tá no lado moderado tá a gente já observou isso daí no gráfico quando foi tratado sobre o estudo geral né e organização da informação nós temos ali 3.94 sequencial 2.71 global lembrando que o problema problema não a condição do global é a menos favorecida né justamente porque todos os planos os livros didáticos a forma como é montada sempre montada de forma linear de forma lógica e o global ele não é favorecido a isso é esse essa montagem essa formação ela favorece muito sequencial e o global ele vai ter que ter aquelas condições que nós já apresentamos anteriormente então aqui é um resumo né tomou fiz uma mostrar mostrei apenas aí como funciona essa planilha que vai tá disponível e aceito sugestões para poder realizar as melhorias se tiver que fazer alguma melhoria claro que sempre tem que fazer uma melhoria né mas se alguém tiver alguma sugestão para poder apontar ficar aí aberto para poder fazer isso daí